Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e o jailbreak do Uncover está vindo aí, vai sair nas próximas 24 horas vai deixando o like aí embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos ficar atentos porque ele já está saindo Bom, pelo jeito ontem fizeram os últimos ajustes no jailbreak do Uncover e hoje já foi entregue para os beta testers o pessoal está testando e colocando print direto no Twitter marcando o Pau21, que é o desenvolvedor do Uncover e ele já disse nesse print aqui, que você vai estar vendo aqui que nas próximas 24 horas será liberado para os A12 e A13 iPhone XR, iPhone XS, XS Max, 11, 11 Pro e 11 Pro Max depois vai vir para os outros, primeiro vai sair para esses que não tem o CheckRain aliás gente, quem está enfrentando bug com o CheckRain é a versão 0.9.8 beta se lembre bem disso, beta, valeu? então como eu disse nos primeiros vídeos do CheckRain não é recomendável você instalar no seu dispositivo principal mas a gente acaba instalando assim mesmo, né? é verdade bom, o Uncover promete ser mais estável mas só que você vai ficar preso no iOS 13.3 tem que ter consciência disso, não pode subir então quem está no iOS 13.2.2, iOS 13, iOS 12. alguma coisa e pode subir para o 13.3, suba porque a Apple ainda está deixando, é inacreditável isso mas a Apple ainda está deixando você subir para o 13.3 o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, valeu? é só ir lá e fazer o download e subir via o iTunes se puder fazer uma restauração no seu iPhone via iOS 13.3 faça que é melhor o link vai estar aqui embaixo, é só você escolher o seu iPhone e escolher o 13.3, que é a versão, né? então gente, de novo, iOS 13.3 se você tiver embaixo no iOS 13.2.2 ou 13.2.1 suba para o 13.3 se tiver no 13.3.1, volte para o 13.3, valeu? iOS 13.3 bom, então muito provavelmente amanhã eu vou trazer um vídeo aqui de como eu conseguir instalar o Uncover no meu iPhone XR e depois eu vou trazendo os outros modos porque vai poder instalar tanto de lojas online quanto pelo computador, seja o Windows ou o Mac então é isso aí, gente o Uncover já está saindo da jaula se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo se inscreve no canal se não for inscrito deixa o comentário aí também se você quiser, ativa o sininho e até a próxima valeu, fui! e mais tarde deve ter mais um vídeo, hein? acho que vai ter mais um vídeo hoje, vai ser três até mais tarde e mais tarde take me in the smoke breathe me in and let me go fill in the lungs inside you and the black and eyes make my way into your mind just to know what you knew e aí e aí